Bom pessoal, aqui é o Megalana BR E aqui é para mais uma review Vai embarcamento do Kronosal da Mattel Então vamos para a intro Bem, para começar, não ganhei Kronosal agora Até porque eu ganhei bem no meu aniversário Que foi no dia 16 Eu ganhei meu pai, agradeço ele Também ganhei esse compradão que é o Kostya Monster Adopis Pra que a minha intenção antes dele, praticamente é isso Quando eu já vi as imagens dele promocional Eu fiquei logo, esse é o meu objetivo principal E para comentar aqui, eu consegui o Kronosal Até que é cientificamente correto Só não sei se essa parte da cauda Seja assim ou não Mas tipo, até que é muito bonito Bonito mesmo Um dos melhores Kostya Um dos melhores Não digo Kronosal, mas dos melhores Bichos que a Mattel já fez Aqui é para aguentar um azul metálico Que coisa que a gente não se vê toda a Mattel Aqui os dentes são grandes Primeiro não vai afiar para cortar a deda de criança Bem, aqui a língua praticamente é pintada Um rosa E aqui na parte de dentro Aqui meio que os dentes aqui não são pintados Primeiro de dentro Aqui está também aqui uma das narinas dele E o olho Foca É, o olho para que eu meti um amarelo valorizado E a poupela preta Aqui embaixo É um amarelo cremado Que vai desde aqui Até aqui Não vai até o final Aqui é a marca que é original E não da pirataria No geral, a colação é ok Até combina bastante para um réptil marinho Que esse é, provavelmente assim Um preto em cima E um branco embaixo E aqui também tem esse Entropo todo de lado Mas pra mim De fácil um pouquinho E aqui tem esse detalhe Dessas bolinhas De cravinho Também que age nada A de a de Também o branco Carma é completo Faz articulação Pra cima e pra baixo Meio que dá uma volta Com o pé 360 graus Aqui é o A caixa de redução E aquela aqui Na boca abre Também dá pra ver Esse cravinho Dá pra ver Que é a cavernada Do cranial dele E é claro Que aqui Ele tem O interromptor Que faz o som Som de vivo Outro de vivo Esse sim É o som De um canívo E aqui E aqui É o som De um morassauro Mas até Eu sempre Reciclando sons Notou também Que tem Quatro Ou três sons Aqui também Tem o código Da claro Que pra quem Quiser escanear Aqui Aqui Ele vai Meio que Uma espécie De cicatriz Que talvez Passou Talvez brigou Com a Mosasauro Que vale Muito A pena Comprar Vale Muito Com as Temadas Melhores Dessa linha De not like Comparação Com a Que vai Vindo Ano Que vem E pra Finais Aí Vão Fazer Também Algumas Comparações Aqui A comparação Com Ele Com Meu Outro Réptil Marinho Dá pra Ver Que é Coração O Clono Ganha Em Comparação Ao Lio Mas Pelo menos Ele não Tem O Chip Tem Um Mecanismo Que é Mais Discreto Aqui Em Com Meu Ciamo Salve Mas Enfim Esse Foi Review Do Meu Crono Salve Primeiro Do Brasil Inteiro Espero Que Tenham Gostado Da Review E Tchau